A subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, criticou nesta segunda-feira o senador Sérgio Moro, União Brasil-PR, por calúnia ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, STF, dizendo que os parlamentares raciocinaram sobre a liberdade de expressão. Lindor optou por não oferecer um acordo judicial aos senadores. O acusado, Sérgio Moro, agiu com claro animus caluniandi e sem outra intenção, animus jocandi, critiquendi, narrandi, defendi ou retorquendi, e suas palavras ofensivas ultrapassaram o exercício normal de suas liberdades constitucionais. A OSTF continha fortes elementos de informação e prova, que poderiam justificar a apresentação de denúncias sem instauração de investigação. A Procuradoria-Geral da República, PGR, nº 2 explicou que, além de difamar Gilma Mendes, as falas de Moro foram entendidas como uma tentativa agressiva e de não-persecução e decidiu não apresentar acordo de não-persecução a Moro. Insultá-lo ao STF isso. Para Lindor, o acordo não será suficiente para prevenir e coibir o crime. O subprocurador-geral do STF também disse saber que os casos relacionados a Moro não estavam sujeitos a medidas atenuantes da lei de processo penal. A delação premiada é uma espécie de acordo legal celebrado entre o acusado e o acusado antes da investigação, e estabelece os itens a serem observados pelo acusado para não ser punido pelo crime. Ser processado. A Procuradoria-Geral adjunta também encaminhou laudo técnico elaborado pela Procuradoria de Pesquisa e Análise Profissional da PGR e do STF com códigos de autorização e verificação relacionados a publicações para as quais Moro disse que Gilmar Mendes teria vendido o justiceiro. O objetivo do trabalho da equipe de peritos da PGR é preservar o vídeo e examinar as provas da ocorrência para que possa ser utilizado pelo STF. Em sua defesa, Moro disse que os videoclipes foram editados e manipulados e que Gilmar Mendes não foi indiciado por qualquer irregularidade ou violação dolosa do ministro. Segundo o senador, as sentenças que ele publicou aos poucos, fora de contexto, para falsamente retratá-lo como alguém em desacordo com o STF e o próprio ministro. E ele afirma que nunca o fez.